A principal minha é a moda. Aí vocês vão dizer, bom, mas moda é frescura. Não é frescura. Moda é um negócio muito grande, muito importante no Brasil e que nós estamos sofrendo muito com uma concorrência desleal de fora. Não vamos nominar o país, mas vários, não é? Além de contrabando de moda que é feita à vontade nos aeroportos porque você traz dentro da mala e declara que vai usar aquilo quando, na verdade, são donas de boutique que estão aí se enriquecendo à custa de contrabando de moda. Outra coisa seria vivificar as escolas profissionais, especialmente as de moda, que eu acho que está muito ligado à mulher, ou seja, costureiras, bordadeiras, alfaiates também, sapateiros, porque esse tipo de atividade aqui no Brasil passou a ser olhado como uma coisa meio desprezível. As meninas e os rapazes preferem ser recepcionista, até motoboy, do que ter uma profissão, por exemplo, de alfaiate, que é uma profissão muitíssimo rendosa. Quisera eu saber cortar e costurar, eu só sei desenhar. O senhor pretende fazer políticas públicas e regulamentar, então, os assuntos ligados à moda, à profissionalização da moda no Congresso? Sim, principalmente começar essa história que eu disse para você, da formação profissional. Porque isso que eu acabei de dizer, de uma moda brasileira importante e que renda divisas para o Brasil, é uma coisa ainda para muitos anos. Nós temos de começar agora a preparar as pessoas que costurem, que cortem, que, enfim, trabalhem, e também levantar uma indústria que morreu, que é a indústria teste, não é? São Paulo era o centro teste do Brasil, hoje em dia, acho que meia dúzia de... Estimular a criação profissional, sempre profissionalizados na área da moda. Isso, exatamente. E o senhor vai sair candidato a deputado estadual ou federal? Não, eu sou filiado, eu falei a minha opinião. Não sei, pode ser, vamos ver. Não, não sou filiado, eu sou filiado, eu sou filiado, eu sou filiado,